As queimadas lá na região amazônica superaram a média dos últimos 21 anos. São mais de 26 mil focos de incêndio, o maior número desde 2010. Sete dos nove estados que compõem a Amazônia Legal aceitaram o apoio das Forças Armadas. O desmatamento e as queimadas ganharam repercussão internacional e até ajuda agora internacional também, principalmente depois que São Paulo, a 3 mil quilômetros da Amazônia, eu estava em São Paulo nesse dia lá na capital, viu o céu escurecer como consequência do mau tempo misturadas fumaças das queimadas vindas do norte e da região central. A fumaça de queimadas, a poluição, o cigarro, tudo isso pode provocar enfisema pulmonar, uma doença sem cura, que é o nosso assunto hoje no plantão médico. E foi, eu posso dizer para vocês, assustadores. É assustador ver São Paulo às 3 e meia da tarde escurecer como noite, 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 noite. Virou noite em São Paulo às 3 e meia, deu medo. Parecia que o mundo ia acabar. Fiquei bem assustada, viu doutor? Eu estou recebendo o pneumologista doutor José Roberto Magda Filho. Seja bem-vindo. Obrigado, eu quero agradecer o convite. E essa fumaça, a fumaça, bom, e não precisamos ir até a Amazônia, né? Estamos falando porque o caso é grave. A fumaça, imagina, olha quanto caminhou para chegar em São Paulo, né? Se juntar àquele mau tempo e chover uma chuva suja, uma chuva escura, como se fosse a foligem de tudo aquilo. Agora, queimada, a gente está vendo o tempo todo nas rodovias de todos os estados brasileiros. Essa fumaça pode dar enfisema, então? Então, na verdade, para você ter o enfisema, você tem que ter uma exposição à fumaça por muito tempo. O grande problema dessas fumaças é que elas pioram as doenças respiratórias e, consequentemente, pioram o DPOC. Falar que o paciente vai ter DPOC por entrar em contato... O que é DPOC? DPOC é Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Muito boa pergunta. As pessoas chamavam o DPOC de enfisema pulmonar. O DPOC nós temos o enfisema e a bronquite crônica, que são duas doenças, mas o nome correto é Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Então, DPOC. DPOC. E esse DPOC, que inclui aí a bronquite, quando eu estou próxima a uma área como essa, por exemplo, aqueles estados e regiões próximas a essa fumaça toda incontrolável, já há muitos dias, isso vai ser prejudicial? Isso, com certeza. Se eu tenho a bronquite do DPOC, eu tenho uma inflamação no brônquio. Quando eu entro em contato com essa fumaça, a fumaça por si só é irritativa. O cheiro da fumaça também irrita. E a fumaça, a combustão de substâncias minerais, elas liberam o material particulado, que esse é o grande problema. O material particulado é uma substância muito pequenininha, que a gente não consegue ver a olho nu, e ela fica em suspensão no ar, e quando o ar é seco, ela consegue chegar em grandes distâncias, como que foi o que aconteceu em São Paulo. Então, esse material particulado, eu inalo, irrita mais minhas vizinhas respiratórias. É por isso que a chuva, porque em alguns bairros lá nesse dia não choveu, mas onde choveu, as zonas de casa mostraram, era suja a água, era escura, quase negra. Sim, porque como que eu diminuo o material particulado? Com a umidade. A umidade vai capturar esse material particulado, e com a chuva vai cair, entendeu? Então, por isso que a chuva ficou mais escura. E é realmente o que você falou, é uma fuligem. Então, se eu tenho uma predisposição a ter uma doença respiratória, entro em contato com a fumaça, aumenta muito o risco de crises de asma, de bronquite. Isso a gente está vendo muito em Rondônia. Então, Rondônia, os estados da região amazônica, estão aumentando muito a incidência de crianças, de adultos que estão indo no pronto-socorro, com pneumonia, com crise de asma, crise do DPOC, crise de deficiência, crise da bronquite. Que já estão há vários dias, né? Sim. Bem próximos a isso, vítimas. E todos os estados ali que compõem a Amazônia Legal. Bom, e nós vamos falar sobre o enfisema em si, porque aí tem o cigarro, tem outras coisas. Ou DPOC. DPOC. Vai lá, doutor, mostra pra gente. Então, DPOC é uma sopa de letras, né? Que quando a gente fala pro paciente que é enfisema pulmonar, o paciente, ele entende melhor. O que é o DPOC? Aqui nós temos uma representação dos sacos alveolares. Sacos alveolares é como se fosse cacho de uva. E é aqui que eu faço a troca gasosa. Aqui que o meu oxigênio, que eu vou respirar do ambiente, vai cair no meu sangue e vai alimentar os outros órgãos. Vou pedir só pro doutor ficar um pouquinho pra cá, doutor. Isso, que a imagem fica melhor. E quando eu tenho o DPOC ou enfisema pulmonar, o contato com o cigarro, que é o grande vilão do DPOC ou da enfisema, em 85% dos casos, outros tipos, fumaça. Então, se eu tenho fogão a lenha em casa, cozinho todo dia, fico com o contato direto na fumaça, pode também dar o enfisema e o DPOC. Isso vai causar uma inflamação crônica nas vias respiratórias e eu vou ter uma destruição desse alvéolo. Além de ter uma destruição do alvéolo, a gente viu que a bronquite também é uma doença do DPOC, que é uma bronquite, uma inflamação nos broncos. Automaticamente, essa inflamação vai causar uma secreção e aquele calibre no brônquio aqui, que eu tô mostrando, nessa região, ele começa a ficar inflamado. Tudo que inflama, ele aumenta o espaço que vai fechar o brônquio e minha secreção vai deixar mais fechado o brônquio. Consequentemente, eu tenho uma dificuldade em respirar e soltar o ar. Então, o DPOC é a bronquite, que é a inflamação nos bronquios, e o enfisema, que é uma destruição do pulmão. O pulmão infeliz... Ele destrói mesmo, aquele caixinho de uva lá, o saudável é menorzinho. Com o enfisema, a gente pode ver o DPOC, ele é, enfisema no caso aí, né? Ele é maior, parece que ele tá inchadinho, certo? Incha e depois morre? Incha e morre, destrói. Então, por isso que... Quantos alvéolos nós temos? Ixi, a gente tem mais de 5 bilhões de alvéolos no pulmão. Isso aqui é uma região muito, muito pequena, que a gente não consegue ver com o olho nu. A gente só consegue ver microscopicamente. Então, se eu tenho uma destruição, por isso que a gente às vezes fala, DPOC não tem cura. Porque o que é destruído, realmente vai ser destruído, não vai regenerar. Não é recuperado. Não. Vamos passar o próximo... E a gente não tem essa quantidade toa, toa não. Isso, não tem. Essa quantidade toda, toa. Não. Nós precisamos dela. Com certeza. Se destruir 10% dos meus alvéolos, eu vou ter uma consequência muito grande, porque eu vou ter a falta de ar e a dificuldade de trocar o oxigênio que eu respiro do ar para ir para o nosso organismo e, consequentemente, eu vou ter uma diminuição do oxigênio no coração, aumento do risco de infarto, diminuição de oxigênio no cérebro, aumento do risco de AVC e de Alzheimer. E aqui a gente tem uma representação muito bonita, que mostra que conforme eu entro em contato com o cigarro, eu vou aumentando a inflamação. Então, quanto mais tempo com cigarro, com fumaça, com exposição ambiental ao material particular, a poluição, aumenta e vai destruir o meu alvéolo e vai ficar assim, pretinho. Então, por isso que a gente escuta muito. Quando eu tenho DPOC, eu tenho um pulmão negro, um pulmão preto. Por quê? Eu vou trocar o material que é normal, que é o alvéolo, que ficaria rosinha, um pulmão saudável, pelo alvéolo que está inflamado, está destruído. Quando destrói, eu acumulo ar no pulmão. Então, o meu raio-x vai ficar mais negro. Vamos ver mais a próxima. Peraí, posso fazer uma pergunta? Com certeza. E quando ele está começando, por exemplo, está rosinha, ali tem uma espintinha preta, vai aumentando, lá já está mais escurinho, né? Seguindo as flechinhas. Não dá para fazer nada nessa fase? Parar de fumar. Recuperar? Parar de fumar. Parar de entrar em contato com o ambiente que está me ocasionando DPOC. E para ali também? Se eu parar na lesão antes do enfisema, antes da destruição, só na inflamação, eu vou parar a doença. Se eu já parei de fumar, quando eu tenho DPOC, eu vou ter o DPOC para o resto da vida. Mas eu vou diminuir os sintomas usando medicação, fazendo atividade física, tomando vacina da gripe, vacina da pneumonia, que tudo isso faz parte do tratamento de DPOC. Mas ainda assim, aquele com a manchinha não volta a ser rosinha? Não volta a ser rosinha. O pulmão é diferente do fígado. O fígado, se a gente lesa, ele regenera. O pulmão não. Foi destruído, acabou. Então, por isso que você tem que parar sempre. Próximo. E aqui, nós temos um raio X de um paciente típico que tem DPOC. Desse lado aqui, nós temos um raio X mais saudável. Então, nota-se que o pulmão é um pouco menor. Porque quando tem uma destruição dos alvéolos, que vai acumular mais ar, o meu pulmão, ele não vai crescer para frente e nem vai comprimir muito o coração. Então, o que eu vou acontecer? Eu vou descer o pulmão um pouco mais inferior, eu vou acumular o pulmão na parte abdominal, eu vou ocupar o mesmo espaço abdominal. Então, meu pulmão vai ficar crescido e vai ficar mais enegrecido, porque a minha quantidade de alvéolo vai estar destruída e vai acumular mais ar dentro do pulmão. O que isso ocasiona? O paciente que geralmente tem DPOC, que tem enfisema pulmonar bronquítico, ele tem muito ar parado. Então, ele tem uma dificuldade de soltar e de respirar o ar. É como se ele estivesse respirando com duas bexigas cheias dentro do pulmão. Ele vive constantemente com falta de ar, que são os principais sintomas da DPOC. Apesar de ter tanto ar lá dentro, fica com falta de ar. É, o ar está no lugar errado, é assim que a gente fala. Tem muito ar, mas infelizmente está no lugar errado. Está no lugar errado. E a água no pulmão, o que é? A água no pulmão tem duas causas principais. Ou é o meu coração, que não consegue bombear direito e automaticamente acumula água no pulmão, ou eu tenho uma doença na pleura, que é uma carapaça que reveste o meu pulmão, que ela inflama e começa a dar água no pulmão. A água do pulmão, ocasionada pelo coração, eu tenho que usar, na maioria das vezes, diurético, para fazer xixi e eliminar. E a água da pleura pode ser infecção, pode ser câncer, pode ser tuberculose, geralmente com medicação ou mesmo uma seringa para tirar, eu faço o tratamento. É mais simples do que o enfisema. O enfisema é muito interessante, que atualmente é a terceira causa de morte no mundo. Nossa! A primeira morte é infarto, a segunda principal causa de morte é AVC e a terceira é DPOC. A gente está falando de uma doença muito comum, muito subdiagnosticada. Então tem muita gente que tem, que fuma e tem tosse, acha que a tosse é do cigarro, ou tem falta de área, acha que é a falta de área pela idade e não procura o médico e não faz o diagnóstico do DPOC. Então, DPOC é uma doença que apesar de não ter cura, ela tem tratamento e vai melhorar a qualidade de vida. E por que eu tenho DPOC? Então, cigarro, 85% das causas de DPOC... Fumantes passivos também podem ter? Também, é uma das causas. Tabagista passivo é uma das causas de DPOC. Poluição ambiental, material particulado. Se eu trabalho em mina de carvão, imagina, aquela mina de carvão forma uma sauna de fumaça. Eu fico respirando, eu posso ter DPOC sem fumar e fogão a lenha. Aqui na região do Vale do Paraíba, eu tenho muitos pacientes que têm DPOC grave, enfisema, nunca fumaram, mas cozinharam a vida inteira com fogão a lenha. E é tão gostoso um fogão a lenha. Infelizmente, eu adoro um frango na panela de fogão a lenha. Mas mesmo que tenha também, uma feijoada feita no fogão a lenha. Mas mesmo que tenha saída da fumacinha, tudo certo e não adianta. Não adianta. O fogão a lenha. É, não, não adianta, porque vai acabar ficando no ar. Vai. Pode vir, tem mais? Não, acabou. Não, acabou. Acho que é isso, né? Agora, você falou que não tem cura, mas que existe um tratamento. O que está afetado, o que afetou, afetou, não adianta. Não adianta. Então, eu queria fazer uma outra pergunta. A poluição, esquecendo um pouco a fumaça. A poluição pela poluição. Uma cidade grande, por exemplo, como São Paulo, é impressionante. Se você colocar, dependendo do local onde você mora, de manhã um pano branco na janela, à tarde ele vai estar enegrecido. Assim, vai estar bem escuro de fuligem mesmo. Essa poluição também prejudica? Também prejudica. Então, tem pacientes que têm uma predisposição genética. Porque, assim, para ter DPOC, não é todo mundo que fuma que vai ter. Sim. Então, tem que ter uma predisposição genética. Então, tem uns pacientes que ele está tão predisposto geneticamente, se ele entrar em contato com a poluição ambiental, fumaça de carro, fumaça de ônibus, ele pode desenvolver DPOC. Olha, então o fator genético pesa? Pesa também. Se eu tenho um familiar que tem DPOC, eu tenho mais risco de ter. Tem um fator genético já na família. Alguma coisa eu posso fazer? Primeiro, não fumar, né? Não fumar, atividade física, se alimentar bem, dormir bem, que são as dicas de saúde geral que a gente passa. E que servem para tudo, né? Com certeza. Não só a DPOC, muitas outras para qualquer doença também. Me mostra, doutor. É que o tratamento, como a gente escutou que DPOC é uma doença que tem fechamento de bronco e destruição de alvéolos, o tratamento ele baseia em bronco dilatador. Certo. E a tendência... A pessoa vai conseguir respirar. Para respirar, para abrir aquele bronco que está fechado e melhorar aquelas áreas que tem muito ar para tirar o ar de dentro do pulmão para ele respirar melhor. E o tratamento se baseia em bronco dilatadores. E eu não posso tomar bronco dilatador por líquido, por xarope. A melhor forma é usar por bombinhas. Então, todo mundo que tem DPOC é uma doença crônica, não tem cura, mas tem tratamento. Tem que usar bombinha todos os dias. Ah, não é só na crise? Não. Indiferente da crise. É uma doença crônica. Remédio da pressão, você não vai tomar só quando você está com pressão alta. Não, mas porque tem gente que faz isso, para e ó, papo. Isso. E lembrando que DPOC é a terceira causa de morte no mundo. Então, aqui eu trouxe uma bombinha, que inclusive é uma das bombinhas mais novas que é o lançamento, que a tendência é colocar dois bronco dilatadores e uma bombinha só. E aí é tudo simples, né? Porque geralmente a gente orienta o paciente... Essa é nacional ou não? Mas já está vendendo aqui? É, está vendendo no Brasil. Faz pouco tempo que essa aqui vende. Nós temos três melhores bombinhas, assim. As três vendem no Brasil. E geralmente a bombinha, ela solta ou um fluido ou tem um pozinho que eu vou aspirar. E o mais importante, inclusive orientar a população que tem DPOC que usa bombinha, que quando você aciona a bombinha, seja ela por um pozinho ou por esse sprayzinho, você tem que puxar o ar e prender. Porque às vezes eu vejo muitos pacientes que estão usando a bombinha há 10 anos e ele puxa e solta. Não faz tanto efeito. Não adianta. É a mesma coisa, eu dou uma comparação. Se você toma um comprimido e vomita, ele não vai fazer o efeito. Então se eu puxo, eu tenho que prender. Tá. Prende e fica um pouquinho. E quantas vezes por dia um paciente, seja com efizema, com bronquite ou outra doença aí que engloba esse conjunto DPOC, quantas vezes ele tem que aspirar isso por dia? Depende do tipo de remédio. Essas medicações mais novas a gente chama de ultraliberação lenta. Ela une mais de um medicamento? Essa daqui são dois bronquilatadores. Então ele tem uma liberação em até 24 horas da medicação. O que ajuda nisso? Porque você imagina um paciente que tem DPOC que tem 70 anos. Ele usa vários remédios. E aí a bombinha, ele começa a usar, não sente tanta falta de ar e ele fala não vou usar a bombinha. Porque inclusive tem um mito na população. Que bombinha mata, bombinha faz mal, bombinha engorda, bombinha vicia. É tudo mentira. A bombinha na verdade vai salvar você. A bombinha na verdade vai salvar você. A bombinha na verdade vai salvar você.